Vamos lá, vamos lá, pessoal. Motivação aí com o português, 100%. Eu não acredito. Fala aí, Andréa. Como é que tá? Tudo bem? Fiquei muito nervosa. Não tinha pensado que ia acontecer. Aconteceu, tá vendo aí? Você tá aqui ao vivo com a gente. Ah, tá certo. Oi, galera. Tá indo bem. Tá melhorando muito. Acho que a gente se conheceu no encontro. No 2015, já faz tempo, em Medellín. Eu estava morando em Medellín. 2015. Faz tempo que eu conheço em português. É, é verdade. Eu que estava falando do outro menino também. Eu escuto música, assisto filme, assisto um monte de coisas. E você fica o tempo todo falando em português. Quando você esquece, você está falando com sua mãe, com sua irmã. E o que você está falando, menina? Ah, verdade. Eu estou falando em português. É verdade. Ou seja, tem vezes que você está tão... A imersão é tão grande, é tão impressionante, que você até demora um pouco para trocar o chip. Então, você continua escapando algumas palavras em português, esquecendo de algumas coisas em espanhol. Mas é bom, não tem problema. Isso aí é para sempre. Isso aí, quando você começa a falar vários idiomas, isso acontece com muita frequência. É verdade. E além disso, eu tive a oportunidade de morar no Brasil. No Nordeste. E amei. A verdade, o Nordeste, para mim, sempre vai ficar no meu coração. O sotaque nordestino. É! E tomou a cachaça nordestina também, ou não? Muita. A cachaça, o acarajê. Lembra tudo. Na verdade, eu tenho muita saudade do cuscuz. Com ovo. Ah! Eu falo. Com a outra, com a minha nordestina. Ah, tem muitas. O caju. Caju também. O suco de caju. É. E outro suco que você sempre fala que é vitamina, né? De abacate. Ah, vitamina de abacate. Bom demais. Bom demais. Não, você fez um vídeo com arepa e, assim... Bom, no suco de abacate, vitamina de abacate. Meu Deus do céu. Ah, nossa. Eu não sei. Eu não gosto. Deixa eu perguntar uma coisa. Você toma leite com sal? Não. Leite com sal. Leite com sal. Não. 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 Porque, às vezes, o pessoal vai preparar um chocolate quente, coloca, tipo, leite, coloca o chocolate quente ou coloca um pouquinho de açúcar também. Ou seja, o leite doce. Mas, quando você está... Quando você está tomando cuscuz com leite, que é muito típico no Nordeste também, cuscuz com leite, você coloca o cuscuz, salgado, tempera, coloca o sal no cuscuz. Depois que prepara, também coloca sal por cima no leite. Então, tipo, cuscuz, está aí, tipo, mergulhado no leite e com sal. Aí, você, tipo, vai tomando como se fosse uma sopa e você, literalmente, toma leite com sal. Leite com sal. E é bom. Aí, mistura com cuscuz também. Você tem uma vontade de misturar. É verdade. É verdade. Andréa, bacana. Valeu por participar. Eu não sei se você... Eu não sei se a ligação está cortando um pouco. Está cortando um pouco a ligação. Eu não estou te vendo bem. Eu acho que o pessoal também não está te vendo bem. Não sei se vai cair a ligação, mas se você puder clicar no X para terminar a ligação, você clica... Ah, está certo. Então, vai brigar pela sua ajuda também. Olha, se cair a ligação, eu vou conectar outra vez. Está certo. Mas você... A verdade, eu estou muito agradecida com você. Acho que quase todos os colombianos, quando tem a referência. Do Brasil, a gente sempre fala Filipe. Filipe é o braçúcar. Então, você é um referente para todos nós. Que bom. Obrigada. Está certo? Muita responsabilidade. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Que não caia, que não caia, que não caia, que não caia. Não caiu. Opa! Galera, valeu aí vocês que estão voltando para a ligação aqui, para a live. Muitas perguntas. Valeu mesmo pela participação de vocês. Eu vou trazer mais alguém por aqui. Eu vou ter que trazer agora. Deixa eu ver. Tem várias pessoas aqui. É que eu não sei o nome de ninguém aqui. Ah, mas aparece o nome aqui embaixo. Tá. Aqui. Vou trazer Alberto. Alberto, se prepara aí. Alberto, vai chegar. Vai chegar na ligação. E aí, Alberto? Como é que está, cara? Boa noite, rapaz. Está só de boa em casa? Estão relaxando aí? Sim, estou relaxando, assistindo o seu vídeo. Vou falar um pouquinho por três. Porque há três meses, mais ou menos, que eu estou tomando aula. Boa. Mas não dá o sexto. Então, assisti na internet e encontrei o seu vídeo. E com você estou aprendendo bastante. Bacana. Expressões? Algumas coisas, assim, muito brasileiras, imagina? Algo que você já aprendeu, que você viu em algum vídeo, algum filme, alguma música? Ou conversando com algum brasileiro? Sim, eu assisti muitos filmes, mas não me lembro. Ok. Mas aí está servindo, né? Imagina. Compreensão. A compreensão é muito importante, cara. Escutar muito. Estar muito em contato com o idioma. Todos os dias. Eu compreendo bastante, mas sempre fico com medo na hora de falar. Fico nervoso. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tipo, primeiro você está aprendendo o idioma. Não é todo mundo que se dá o trabalho de aprender o idioma. Porque só em você fazer algo que você tem zero conhecimento, antes de você começar a fazer isso, você não sabe nada, cara. É zero. Não é aquela coisa de, é, eu já sei alguma coisa, então eu vou começar a fazer isso. Não, cara. Você não sabe nada. Você começa do oi. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E você se dá o trabalho, você se expõe, você entra na missão de aprender o idioma. Então só por fazer isso, mano, você já pode encher o peito. Já pode encher o peito. Já pode ter mais autoconfiança. Porque não é todo mundo que faz isso, cara. Então não vai ser todo mundo que tem a coragem, a confiança de fazer o que você está fazendo. De aprender o idioma e de se expor. Entendeu? Então quando você estiver pensando aí, ah, eu estou com vergonha de falar. Você pensa, cara, eu já cheguei até aqui. Não tem que ter vergonha. Eu falo sempre que a vergonha é não falar. Essa é a vergonha. Cara, você está aprendendo. É uma vergonha que você não fale. Entendeu? Então você vai lá e fala para não passar vergonha. Entendeu? Agora estou nervoso. Ficando nervoso, muito nervoso. Ah, cara. Relaxa. Agora estou muito mais relaxado. Porque eu compreendi que o mais importante é a comunicação. Antes eu não falava nada de nada. Quando eu voltei do Brasil, eu não sabia nada de nada. Agora, pelo menos, eu posso me expressar. Posso ter uma conversa. Então... Entender mais. Acho que é um processo. E com o tempo vou poder falar fluente como um brasileiro nativo. Mano, eu vou falar uma coisa para você. Preste atenção. Tem gente que mora no Brasil. Já faz mais de anos. E não fala português. Você faz três meses que está aprendendo o idioma em casa. Através das ferramentas que estão disponíveis na internet. Falando com as pessoas. Três meses, cara. E aqui estamos, conversando. E eu tenho certeza absoluta. E eu falo porque eu já conheci pessoas. Já falei por vídeo com pessoas. Que moram no Brasil e ainda não estão falando o idioma. Então morar no Brasil não quer dizer que você vai falar o idioma. É mais o que está na sua mente. Não o que está fora. Entendeu? É o que está na sua mente. É o que você propõe para aprender. Quero aprender isso? Eu aprendo. Ah, mas você não está no Brasil. Eu aprendo mais com a pessoa que está no Brasil. Eu posso garantir, velho. Você pode fazer isso. Entendeu? E é isso que você está fazendo, cara. Você está indo pelo bom caminho. Parabéns por isso. Motivação aí para outras pessoas que estão começando. Valeu. Eu adoro português. Gostaria muito de falar fluente. Aprender mais. Mas ainda tenho que aprender mais expressões que vocês falam no dia a dia. Mas é um processo. Normal. Normal, né? Tipo, com o tempo você vai aumentando, né? Só é você prestar atenção em uma coisa. Você sempre tem que estar aumentando o seu nível. Sempre aumentando o seu nível. Quando você começar a esquecer palavras, aí você já começa a se preocupar. Caramba, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu estou esquecendo palavras? Como assim? Espera aí. Qual é a palavra que eu estou esquecendo? É essa? Anota a palavra. Você já começa a reforçar essa palavra. Entendeu? Mas eu ficava doido porque no meu professor, quando estudávamos as concluações dos verbos... Nossa. Cara, essas concluações de verbos... Se tem uma coisa que eu não estou de acordo é isso, cara. Você tem que aprender o idioma com um sorriso na cara. E ninguém conjugando o verbo vai estar feliz da vida. É uma coisa muito séria. É muito quadrada. Entendeu? O idioma tem que ser uma coisa divertida. Tem que você dar risada. Você vai aprendendo ali com... Você nem se dá conta que você está estudando. Você está aprendendo. Olha só o comentário aqui de José. Tengo dois meses em Brasil, em Salvador. E não salgo porque não sei nada de idioma. Ou seja, dois meses morando no Brasil. Acabou de deixar o comentário aí. Aí eu falo... José, cara, se você não sair de casa, você nunca vai aprender. Eu gravei um vídeo falando sobre isso hoje. Travei hoje à tarde falando sobre isso. Eu vou editar e eu publicar aí para vocês. Mas uma das partes que eu menciono é se você ainda não está falando bem o idioma, você procura um lugar, procura uma pessoa, procura uma situação onde você pode conversar sobre algo que você gosta muito. Algo que você tem propriedade para falar sobre aquilo. Algo que você queira se expressar. Que você queira dar o seu ponto de vista para aquilo. Entendeu? Sobre o tema. Não pode ser um tema tipo... Às vezes você chega em uma sala de aula e o professor fala... Ah, a gente vai falar sobre blá, blá, blá. Mas você... Cara, eu não estou nem aí para isso. Eu não quero saber... Eu não sei disso. Eu não quero falar sobre isso. Eu não tenho interesse para falar sobre isso. Então eu não tenho motivação para expressar as minhas ideias. Em troca, se eu encontrar um grupo de pessoas que gostam de fazer o que eu faço, então eu posso me juntar com essas pessoas. E já somente a afinidade pelo que você faz, já abre as portas. Porque, ah, você gosta de tocar violão? Ah, eu também. Você gosta de tocar o quê? Qual é o tipo de música? Ah, eu também, bicho. Então você já... Mesmo que você não se comunique 100%, você pode melhorar mais a comunicação. Entendeu? É mais tranquilo. É mais... Não sei. Flui mais a conversa. Principalmente no começo. Que você está muito assim, tipo... Ah, eu não sei o que eu vou falar. Não sei se vão me entender. Esse assunto está chato. Porque imagina, cara. Se eu não gosto de conversar com uma pessoa, eu fico entediado, canso, falando sobre algo que eu não tenho interesse, no meu idioma nativo, com uma pessoa que fala o meu idioma nativo. É nativo também, é brasileiro. Mas se está falando uma coisa que eu não tenho interesse, eu não tenho interesse em conversar, cara. Então já não se trata do idioma. Entendeu? Já não se trata de saber o idioma. Se trata da vontade de você comunicar as suas ideias. Entendeu? Imagina que o idioma nativo fala muito. Não sei como se diz. Sim, fala muito. Tagarela. 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 Eu estou com pessoas que falam bem português e fico assim, calado. As vezes que eu não sei como falar com eles, mas tem vergonha de falar errado, falei um pouquinho ruim ainda, mas agora estou um pouquinho mais relaxado. Eu mudei isso a partir do que eu assisto seus vídeos. Eu aprendi muito com você. Bacana, cara. Bacana. E você já fez alguma apresentação em português? Não. É a primeira vez. Você já esteve em uma sala com 100 pessoas te escutando em português? Então, cara, que isso sirva uma apresentação para você, entendeu? Você conseguiu. Você está aqui conversando. Primeiro, você tomou a decisão de aprender o idioma. Outra, você segue, continua todos os dias praticando o idioma. A outra, você entrou na live de hoje. Outra coisa, você mandou a solicitação para participar num vídeo. Você sabia que poderia acontecer que uma ligação chegasse para você e você apareceria aqui. Mas você, eu vou. Bom, vou colocar aqui. Se aparecer, apareceu. Pum, apareceu. E aí você começou a falar, eu estou um pouco assim, não sei o que mais daqui. Aí você já está tranquilo. Já melhorou. Você já está tipo, não, agora já estou familiarizado já. Já passou a emoção do momento, entendeu? E você está mais tranquilo. Vai ser assim, cara. Vai ser assim as situações. Então, parabéns por isso. Agora estou muito mais relaxado. Bacana. Ei, valeu. Um abração. Qual é o teu nome outra vez? Eu esqueci o teu nome. Alberto. 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 Algo. Alberto, sim. Deveria aparecer no Instagram quando você está falando com alguém o nome da pessoa que está na conversa, né? Mas eu não vejo em nenhum lugar o nome da pessoa. Tito, disse aí. Tito é o meu usuário. O apelido? Tito. Tito é pra aí. Ah, ok. Ok. Beleza. Valeu, valeu, hein? Um abração, Alberto. Um abraço. Clica no x aí. Tomara que a ligação não caia. Tomara que a ligação não caia. Não caia, não caia, não caia, não caia. Ok, beleza. Bacana, galera. Pra você ver aí como são as coisas, né? Alberto começou a aprender português faz pouco tempo, dois meses, está falando português e entrou aqui na ligação com a gente, participou. Eu fico impressionado, cara. É muito questão mental, sabe? Eu acho que a limitação de você falar o idioma ou não está mais na sua confiança do que no seu conhecimento do idioma. Porque tem muita gente que fala o idioma, sabe falar, mas não tem confiança pra falar. Então, o mais importante é que você desenvolva a sua confiança pra falar com as pessoas. A naturalidade pra conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Então, enquanto vocês não fizerem isso, não vai funcionar, ok? Não vai funcionar. Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. Nossa, tem muita solicitação aqui. Peraí, quem é que estava perguntando aqui? Ah, que não me chamaram aqui, não sei o quê. Deixa eu ligar pra... É, aqui. Andrés, Andrés, está chegando aí uma ligação pra você, hein? Galera, desculpa aí se eu não estou ligando pra todo mundo, porque tem várias solicitações. Merda. E aí, rapaz? Merda o quê, rapaz? Oi, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, olha. Você assustou, foi? Sim. Não esperava, não. Eu estava tentando, mas... Não dava certo, mas agora deu. Bacana, cara. Bacana. Seja bem-vindo. Você está aqui na live comigo, com várias pessoas aí que estão aprendendo português também. E bom te ter por aqui. Eu estou aqui no Chile. Eu estou no Chile agora, mas eu sou venezuelano. Ah, ok. Eu conheci você aqui no encontro, quando você veio pra cá. Lá no... Na cervejaria? Sim. Está dando muito boa, cara. Muito boa a cervejaria. Eu gostei muito daquele encontro. Mas depois a gente saiu daí e foi comer alguma coisa. Eu estava aí. Naquele no... O Pepito venezuelano. Sim, sim, sim. Lembrou? Cara, lembrei, lembrei. E, cara, esse tempo que você está aí no Chile, você está praticando português também com pessoas daí? Porque eu lembro que na vez que eu fui aí, que a gente se conheceu até no encontro, eu estava me hospedando perto aí de uma praça aí que vai muito brasileiro. Ou seja, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro quando eu estava no Chile. Não, mas eu não tenho amigos aqui, mas eu fico falando com as pessoas porque eu morei no Brasil. Há um ano mais que eu cheguei aqui. Mas eu morei lá e eu aprendi muito lá. Mas eu fazia curso também e ajuda muito estando lá, mas não é o principal. Morar no Brasil não é o principal pra aprender. O que você acha que faz a total diferença, assim, que você poderia recomendar pras pessoas? Porque nem todo mundo está no Brasil. A maioria das pessoas estão nos seus países e tentando estar em contato com o idioma o máximo possível. Sim, mas procurar uma forma de falar com as pessoas de lá e assistir filmes, séries, escutar música. Isso é o mais importante. Sempre manter o contato com o idioma. Uma adição também aí pra complementar é você consumir conteúdo do seu interesse, ok? Coisas que você realmente gosta, porque você vai estar mais preocupado em entender o que está no conteúdo. Você não está focado tanto no idioma como tal, em aprender a palavra tal. Você está tentando entender o que está por trás do que está escrito. E, consequentemente, você vai aprender. Mas o seu objetivo mesmo é o que está por trás, entendeu? Claro. Então, isso aí é uma boa motivação pras pessoas se dedicarem a aprender mais idioma. Nossa, eu adorei morar lá. Eu quero voltar. Você passou quanto tempo, você falou? Um ano e meio. Um ano e meio. A cidade? É no norte. É Roraima, Boa Vista. Ah, ok, ok, ok. Não conheço, cara. No norte, eu estive em Manaus. Nada mais. Ah, só Manaus? É perto daí. É tipo, oito horas de carro. Nível Brasil, né? Perto nível Brasil. Oito horas. Sim. Perto. É, perto no Brasil é tipo, é dez horas aqui. Aqui na Colômbia, perto é uma hora e meia, duas horas. Mas isso já era o fim do mundo. Sim, é muito grande. O Brasil é muito grande. E na Costa Rica ainda mais, né? Na Costa Rica, o país é bem pequeno. Então, as distâncias não são tantas, assim. Não é tão longa. Mas bacana. Valeu, valeu, Andrés. Obrigadão aí por participar, cara. Sucesso pra você. Obrigado a você. Obrigado. E você ir na situação que a gente tá passando aí agora. Nessa quarentena da vida. E é isso aí, cara. Beleza? Tá bom. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Vamos ver se me desliga. Se desligar, eu vou voltar. Tá bom. Ok. Maravilha. Tá funcionando. Tá funcionando. Ok. Galera, última ligação aqui pra vocês. Quem é que tá por aqui? Quem é que tava falando que ainda tinha participado aqui? Era aqui. Miguel. Tô ligando pra Miguel aí que tava falando. Olha, ninguém tá ligando pra mim aqui. Como é que é assim? Você aparece por aqui, hein? E aí, Miguel? E aí, mano. Tudo bem com você? Tudo em ordem, cara. Eu tava vendo. Eu tava conectado aqui no vídeo. Eu vi sua mensagem. É aqui, é aqui, é aqui. Liga aí. Bacana. Você tá longe, cara? Mano, eu sou venezuelano também. Mas agora eu tô morando aqui no Brasil. São Paulo. Ah, bacana. Tá em qual parte daí? Norte, região norte, sul. São Paulo, São Paulo. Ah, ok. Graças, Paulo. Ok, beleza. Tá gostando da cidade? Muito, muito. Na verdade, eu tava trabalhando na Venezuela, uma montadora. A Volkswagen. E aí, Venezuela ficou sem luz por quatro dias, cara. Você acredita? Ficar sem luz por quatro dias. Essa foi a gota que enxergou o copo. Aí eu falei pra minha família. Vou embora. Vou tentar se vai dar certo no Brasil. E aí, eu vou experimentar. Parece que eu tô aqui. Oi. Faz quanto tempo? Eu tenho aqui cinco meses. Cinco meses. Vai fazer alguma coisa. Chegou aí falando alguma coisa de português? Ou chegou no zero? Não, com certeza. Porque eu tava trabalhando na Volkswagen Venezuela. Na Volkswagen Venezuela. E aí, eu tinha ligações com os caras da Volkswagen Brasil. Ok. Então, você tava conversando com eles? Uma vez por semana. Só uma vez por semana. Ok. Mas, os brasileiros gostam de falar espanhol. E os venezuelos gostam de falar espanhol. Então, aí é uma mistura. Todo mundo tá falando... Eu falava em português e os caras brasileiros falavam em espanhol. Muito engraçado. Mas aí, pelo que você aprendeu durante esse tempo, que eu tava morando na Venezuela e tava em contato com o pessoal do Brasil. Quando você chegou no Brasil, deu pra aproveitar alguma coisa que você aprendeu antes? Sim, eu já entendia tudo. Mas, falar é muito difícil. Porque você tá todo aí enrolado, né? Não fala muito com fluência. Mas agora, acho que minha fluência melhorou. Com certeza, porque eu gosto de falar muito. Muito. Eu estou morando aqui em uma república. Com todos os brasileiros. E aí, eu falo tudo o que está acontecendo. Agora, a quarentena. E todo mundo tá com essa expectativa. O que acontece na Venezuela. Porque ninguém entende a situação que tá acontecendo na Venezuela. E aí, eu estou tentando procurar um emprego nas montadoras, né? E os caras brasileiros falaram pra mim. Miguel, nem os brasileiros conseguem trabalhar na Volkswagen. Eu falei, nossa. Eu vou experimentar agora outra montadora. E aí, eu estou participando num emprego na Honda. E aí, a gestora falou pra mim. Miguel, você tá participando em duas vagas. Comprador, indireto e outra analista. Você quer participar? Com certeza. Miguel, você precisa fazer uma apresentação em português. A primeira slide tem que ser em inglês. Com o seu background. Ah, beleza. Porque eu já estudei inglês no Canadá. Tá? Aí, já superaram. Isso tá muito fácil aí. Mas, as duas slides tem que ser fazer um projeto. Em português. Que você quer implementar na montadora Honda. Nossa, tudo o carnaval, eu passei praticando a apresentação. Não deu para curtir o carnaval aqui em São Paulo. Eu estava estudando muito. Mas, depois, a gestora falou pra mim. Miguel, a vaga foi fechada pelo coronavírus. Ah, maldita corona. Mas, olha, se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Então, agora, eu estou aqui lendo. Olha. A origem das espécies. De Darwin. Aham. É que tá o contrário, né? Aparece o contrário. Ah, entendi. De trás pra frente. Sim. E aí, o cara fala da evolução das espécies. Olha, pra mim é uma evolução. Porque eu estou aqui no Brasil falando outra língua. É difícil, né? Mas, mano. Às vezes você precisa correr o risco. Né? Às vezes, não. Muitas vezes. Tipo, a maioria das vezes você tem que se arriscar. A maioria. Se você não se arrisca, você não cresce, cara. Você não avança, entendeu? Nossa. Você tem que fazer as coisas que muitas pessoas não fazem. É complicado, entendeu? Não é todo mundo que quer correr o risco de acontecer algo ruim. Que não funciona. Que funciona. Mas aí você tomou o risco do Brasil e a vida como tal é insegura. Ninguém sabe de nada. Sim. E agora eu estou trabalhando também como garçom, né? Acho que eu sou o garçom melhor preparado, cara. Eu sou engenheiro, comestrado, falo inglês, falo português e falo espanhol. Mas é muito legal. Mas é bom, cara. A questão de servir é o que ajuda em qualquer lugar que você tiver na sua vida, cara. Servir, em geral, é algo humano, entendeu? Não importa se você está em casa, como anfitrião na sua casa, você tem que ser um bom anfitrião. Então já começa aí, cara. Você já começa a se dar conta da qualidade do serviço que essa pessoa oferece, da atenção que essa pessoa oferece. Então você não tem que estar na empresa para fazer algo bem feito. Você começa em casa, até mesmo sozinho. Se você é uma pessoa organizada, você não tem que ser organizado somente quando está com outras pessoas. Você tem que começar por você, cara. Entendeu? Não, cara. Eu sou organizado, eu vou organizar minhas coisas aqui. E chega alguém na verdade e fala, nossa, está tudo organizado. Está esperando alguém? Eu estou me esperando todos os dias. Então, tipo, todos os dias que eu estou em casa, eu quero que seja bem apresentado, tudo bem bacana para mim. E se vier alguém para a minha casa, eu quero que seja bem recebido. Entendeu? Então isso é algo muito bom. Bacana, cara. Mano, deixa eu falar aí uma coisa. Muito obrigado pelos vídeos. Você é um professor muito legal. Prazer. Muito dedicado aí, com muita disciplina. Eu agradeço. Desde já eu agradeço. E fique aí, mano. Porque você faz a diferença, né? Valeu, mano. Valeu mesmo. Agradeço. Vou seguir firme e forte. Tá. Beleza? Valeu, um abraço. Forte abraço, mano. Valeu. Dá no xizinho aí, para ver se não termina a ligação aí. Tomara que não termine a ligação. Vamos ver. E aí? Deu? Ok. Agora sim, galera. Última, última ligação, ok? Última ligação aqui. Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo bem? Flor? Sim, Flor. Ah, bacana. Prazer te conhecer, hein? Como vai? Tudo em ordem. A quarentena. Geralmente eu tô na quarentena, gente. Geralmente eu tô em casa, trabalhando no computador. Tô em casa, no quarto. Eu mesmo. Não mudou tanta coisa, né? Eu não mudou tanto. Não mudou tanta coisa, não. Só que agora, tipo, vai ficar um pouco mais complicado, porque tá... Vai ser proibido sair e tal. Quarentena 100% obrigatória, com risco de multa, ir pra prisão e não sei o que. Então, amanhã vai ter que comprar coisas pra estocar em casa, pra passar esses dias aí em casa, basicamente. Amanhã começa a quarentena obrigatória? Depois de amanhã? Depois de amanhã. Não, eu não sou. Na Colômbia? Sim. Você já tá na primeira, que é... Como é que é? O simulacro aí, né? É mais tipo suave, digamos assim, né? Tipo... É mais tipo quarentena consciente. A outra é quarentena obrigatória. Sim. A outra é tipo... Sim, a outra é tipo... É obrigatória. Ah, é complicado. Eu tô em Medellín agora, na verdade. Você tá onde? Argentina. Ah, ok, ok. Na Argentina, sim, estamos na quarentena obrigatória, sim. Até o 31 de março. E depois, eu acho que vai continuar uns dias mais. Aham. E uma pergunta... Uma pergunta, Flor. Faz tempo que você tá aprendendo por inglês? Faz... Faz dois anos que eu vou a umas aulas. Ok. E também... É... Bom, eu escuto muita música e... É... Leio muito também em português. Mas... Falta prática. Na Argentina não tem com quem praticar, então... Bom... Eu... Fazer pontos... Desde a última pergunta que você tinha falado. Como? Faz quanto tempo, desde a última vez que você falou em português? Ah... Não sei... Eu... Eu... Eu tento... Eu tento falar todo o tempo com a gente, mas se a gente não sabe, não... Não pode falar também. É verdade. É verdade. Não tem com quem. Bacana. Ok. Bom saber que você tá... Pelo menos aí... Vendo os vídeos na internet... É algo... Praticar você pode... Tem muitos aplicativos na internet que você pode conhecer pessoas que falam o idioma. Eu fiz até um vídeo no Facebook... Eu fiz até um vídeo no Facebook... Falando sobre o Facebook... Falando sobre grupos na internet... Onde você pode encontrar pessoas com interesses em comum. Então você já não vai estar entrando em contato com essa pessoa pra falar... Pra praticar português. A sua proposta não vai ser... Ah... Eu quero praticar português com você. Não. É tipo... Ei... Eu faço o que você faz. Eu tô trabalhando no projeto tal. Eu tô com ideia. Não sei o que. Vamos trocar... Vamos trocar umas ideias. O que você acha? Eu vou ligar pra você tal dia, tal hora. Ah... Ok. Beleza. Então já é algo muito maior... Que tá por trás do idioma. Entendeu? Porque o que eu vejo mais são as pessoas... Ah... Mas ninguém fala comigo. Eu ligo pro pessoal. Eu digo... Eu quero praticar português. E o pessoal... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Por quê? Cara... Não é do interesse das pessoas. Você tem que oferecer algo também. Entendeu? É tipo... Eu também faço isso. Eu também tô trabalhando com tal coisa. Então eu poderia te ajudar com isso. E você me ajuda com outra coisa. Eu me junto com meus amigos pra praticar português. Meus companheiros da turma. E nós falamos tudo espanhol. Porque é mais fácil. Nós entendemos em espanhol pra quem vai falar português. Então é muito complicado. Quando você tá com pessoas que falam seu idioma nativo, é claro que vocês vão ficar mais no idioma nativo. É muito, muito complicado. É difícil ficar em outro idioma nativo. Eu também quero fazer um esforço por... por falar português. É verdade. É verdade. É verdade. Não, bacana. Não, não. Não, não. É uma aplicação, não? É um aplicativo, sim. Que você pode... A gente fez um canal lá. É um canal com vários conteúdos. Tem quiz também. Tá bem bacana. Recomendações. Eu sempre tô compartilhando coisas. Vou procurar isso. Ok? Veja nos destacados do Instagram. Ou se você for no meu perfil, tem um link. Você clica lá. O link. Aí vai levar pra uma página. E na parte de baixo da página, você vai encontrar Telegram. Canal em Telegram. Obrigada. Ok? Ok. Eu vou procurar isso. Então, muito obrigada. De nada. Valeu. Um abraço, hein? Obrigadão aí. A gente pode citar. No X, eu fecho. Eu fecho no X. Vamos esperar que a ligação não fale. Valeu. Base Antiguarого. E aí Ah E aí E aí E aí E aí